Salve, salve, galera! Amigas e amigos ligados aqui no canal Meu Puro Hora com o Rodrigo Matar. Hoje é sexta-feira, véspera da abertura do Campeonato Mundial de Endurance, véspera da abertura da Fórmula 1, da Fórmula 2, da Fórmula 3, da Stock Car, UFA. Agora, a véspera de abertura do Campeonato, para a gente começar muito bem e para valer o ano da velocidade em 2024. Embora já tenhamos tido 24 horas de Daytona, Rally Dakar e outras corridas mundo afora. Mas, o Campeonato de FIA, dias falta começando esse final de semana e é o que interessa. A Fórmula E também já começou logicamente. Mas, enfim, vamos de minis com história porque hoje sextou e a gente traz uma atração alusiva ao que era o antigo Campeonato Mundial de Endurance, o World Sports Car Championship, um oferecimento do Bilajara Venance, que mandou por messenger essas fotografias. Mas vocês podem mandar por amilporh.com, é o meio mais prático para vocês mandarem fotos em muito boa definição. Mandem deitadinhas, em alta, tudo certinho. E olha, o Bilajara é um dedicado colecionador, monta kits. Ele estava, inclusive, invernizando um Sauber, que ele me mostrou, um carro com pintura de teste. E ele tinha me mostrado um Porsche da equipe From A, que eu acho que é da Nova Engineering. Mas eu pedi permissão para botar esse carro aí, que a gente vai mostrar agora, porque é um construtor que está agora no Campeonato Mundial de Endurance. Aliás, está desde 2012. Eu falo da Toyota, que durante os anos 1980, esteve, e até 92, na verdade, com o TS-010, esteve engajada no Campeonato Mundial de Endurance. Claro, não fazia todas as provas, eram apenas os eventos da casa, em Suzuka, com dois ou três carros, às vezes. E Le Mans, que era um objetivo da Toyota, perseguido por anos, até a primeira vitória, que finalmente aconteceu em 2018, com o carro de Fernando Alonso, Sebastian Bueni e Kazuki Nakajima. Aliás, duas vezes seguidas. Cabe lembrar que o Alonso ganhou duas provas seguidas em Le Mans, e foi campeão mundial do Feuwek, com o Bueni e com o Nakajima. E o Ubirajana traz as miniaturas do Toyota 89CV, que não tem nada a ver com facção, tá? É bom que se diga. É C-V. Era a sigla desse esporte protótipo, enquadrado no grupo C1. E, por curiosidade, esse projeto foi encaminhado a Domi. Domi, que era uma marca que já fazia esporte protótipos nos anos 70 e que, em japonês, significa sonho de criança, que é de propriedade de Minoru Hayashi. E aí, esses carros dos anos 1980 tinham o projeto do Hiro Fujimori, que depois foi trabalhar para Dan Gurley, fazendo o Eagle Toyota da IMSA, e também do Akiyoshi Oku, que era o principal engenheiro da Domi. Os carros de 88, 89, 90, eles se assemelham muito entre si na questão do design da aerodinâmica, de serem carros pequenos e compactos, e ágeis também, só que eram igualmente frágeis. Eram carros velozes, mas tinham inúmeros problemas de confiabilidade. No princípio, a Toyota se socorreu de uma unidade 2.1 litro para esse modelo. E em 1989, esse carro que você está vendo nas fotos, que é o modelo, que foi guiado pelo falecido Hito Shogawa, por Paulo Barilla e por Ross Schiever, o irmão mais novo do antigo piloto de Fórmula 1, de Fórmula Indy, campeão da Indy 500, e hoje tem filho correndo, Ed Schiever Jr. Esse carro, numeral 36, com patrocínio da Minolta, fez apenas a primeira prova do campeonato do Old Sport Car de 89, os 480 quilômetros de Suzuka, e fez as 24 horas de Le Mans, onde a Toyota se apresentava com o time Toms, com três carros. Esse carro com o Livre Minolta, em branco e azul, o carro 37 com o Takakir, que era amarelo, preto e branco, e o 38 com a cor da Denso, que era um patrocinador muito tradicional da Toyota, ainda que foi ligado à marca durante muito tempo com a equipe Sado, que participou de 24 horas de Le Mans também, a Nippon Denso, era patrocinadora, na verdade o nome é Denso, mas era Nippon Denso nessa época, era o carro número 38, 36, 37, 38, a numeração dos carros do construtor oriental, normalmente quando iam para Le Mans nessa época era essa, a numeração dos carros japoneses. Então, em Le Mans, esse carro foi guiado por Hitor Shogawa, Paulo Barilla, o herdeiro das massas, Barilla, que fracassou na Fórmula 1, por Ross Schiever, e esse carro teve um estouro de motor na quarta hora de prova, só completou 45 voltas apenas, de resto era um carro, como a gente já falou, com características muito interessantes, um estudo aerodinâmico feito por bons engenheiros da Domi, um motor que tinha pavio culto, o 36 fez duas provas naquele ano, a prova de Suzuka e 24 horas Le Mans, o 37 fez o Campeonato Mundial por completo, o 38 participou da prova de Le Mans, mas nos 480 quilômetros de Suzuka de 1988, teve o carro 50, que inclusive teve, se não me engano, um francês chamado Didier Arce entre os pilotos. A Toyota posteriormente engajaria Roland Ratzenberg, Pierre-Henri Raffanel, Guilf Lise, Jan Lammers, Edir Weiner, até John Watson donna esse carro, Alan Jones foi piloto da Toyota, Elg, um piloto sueco que fez carreira no Japão, então a Toyota teve esse investimento inicial no World Sports Cash Championship, a reboque do prestígio do Campeonato do Grupo C, que no Japão era muito forte, a Toyota tinha concorrência de vários postes muito bem preparados, tinha concorrência da Nissan com seus protótipos que eram desenvolvidos, primeiro pela March e depois pela Lola, Mooncraft, a própria Domi fez carros esporte, então foi uma época frutífera das competições de endurança no Japão, os fabricantes entraram, pegaram carona, quando o Grupo C acabou, acabou tudo, e agora com o FIAWEC, já tivemos a Nissan, a Honda precisa voltar, a Toyota está aí desde 2012 na competição, e muita gente está dizendo que a Toyota ou escondeu o jogo para a etapa de Lusail esse fim de semana, ou, olha, vai levar um pau de todo mundo, porque o carro não foi bem nos testes da pré-temporada, no prólogo realizado, no início dessa semana, vamos ver se a coisa realmente muda para a abertura do Campeonato Mundial de 2024. Mas aí ficou a colaboração do Ubirajara, um carro belíssimo, esse kit também muito bem feito, com todos os detalhes, com decalque no seu devido lugar, Ubirajara muito caprichoso, muito ansioso do seu trabalho, parabéns e muito obrigado por ter cedido as fotografias, as imagens do Toyota 89CV, que vocês viram aqui no canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Na sexta-feira que vem, voltamos com mais Minis com História, aqui. Obrigado, gente, tenham um ótimo fim de semana com muita velocidade, e não esqueçam, hein, Bande Esportes, Bande Play e Esporte na Bande, band.com.br, a partir das 5 horas da manhã, a gente vai ter duas janelas no Bande Esportes, uma até mais ou menos 5 para as 6, por causa da Fórmula 3, e depois 8 e meia, quando acabar a Fórmula 2, a gente volta para ir até 15 para as 2, porque aí depois a gente vem com a Stock Car, que vai começar a temporada em Goiânia. Bande Esportes vai ter WEC, Fórmula 3, Fórmula 2, WEC de novo e Stock Car. Tá bom para vocês, galera? É isso, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.